Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Que eu aposto que vocês vão curtir, a gente tá chegando aos 15 mil inscritos Faltam só 90 pessoinhas, mano, dá aquela moral, aquela força Aqui eu aposto que a família Nunes vai crescer muito, vai ter muito mais vídeo top pra vocês Vocês vão curtir a Fuma no canal, tem muito vídeo, tem live, tem grupo no Whatsapp da família Nunes Então o link tá na descrição aí, entra pra te ver como é que é E já deixa teu like de confiança E se tu já é inscrito, mano, ativa esse sininho pra não perder nenhum vídeo nunca no canal, beleza? Então era isso, já falei demais aqui, desejando um feliz ano novo, né mano? Não sei quando é que eu vou gravar vídeo novo Feliz ano novo já pra vocês E agora a gente tá aqui com o rap dos Hokages do MHZ, mano Ah, mas esse rap é em sigo sim, mano, mas eu não tinha reagido, tá ligado? Então eu tô trazendo em primeira, segunda, terceira mão aqui pra vocês Espero que vocês gostem Vamos mudar a tela aqui bonitamente Já estamos aqui Então deixa muito like Valeu, falou e bora lá É o MHZ, tô sentindo bem Yeah, yeah Membro com Tobirama, Heirosa, Minato, Netatsu, Nautica, Kakashi, Naruto Eu fui o primeiro Hokage da cena, ninja no modo Hokage de luz Destinou o bicho da Sombra do fogo sem pai A madeira contra Kunai Mano, eu sou bravo demais É só madeira, 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 madara, madara vai ficar no chão Taca o rádio, não fica no quarto, se for com o combate, não tem salvação Quero em minhas células, as notas e cedulas e Tobirama, abaixa essa mão Bula no bloco, disfarce e rote, a shirama passando a visão Tô criando chutes, soitão É só vim ter marrado, meu dom Pra falar comigo abaixa teu tom Vou te rar, sim, onde eu vim no meu som Eu apago a chama do teu cartão Tinha voz com minha pele errada, não Mano, o hino da tua vila é tão bom Sempre fui temido pelo meu nome Yeah, tô virando, minha sombra é chama Na água nós anda Se o futuro eu vou determinar Se eu cagar, quem mana Uma vontade branda Se não me engano é minha posta Mas quem mexe comigo tem que se afogar Tenho a ponta de crescente Seu seduça no lendário, sacanamos shuriken Eu jogo fumaça pro alto, aplico selo de fogo Jogo fogo no cenário, fazendo cinco elementos Meu doutor tá raviado Tenho elemento feito adversário, não é páreo Meu caldo choco for veneb, meu estilo high Esse tom que se eu tá vendo, é só pra prestar meu aquário Com dinheiro que não tem fácil, cacos de empregado Você não aguentar que sartou Branca, sou roteca, sou shinobi Rasta, minha cara e laterou Disfilando na minha handhold Minha vila é teste de vazou O quarteto do sujo agrotou Jogando barreira no teto Esse último era um match low Rap do tipo minato, eu corro, corro Mas cê nunca me alcança, man Desde criança eu mandava bem Ganhei mais a mentalidade além Tio nem tão cedo, mas o que tem? Eu sou assim, veloz demais, me torno Jonin Sinto que o topo tá perto pra mim Só pisando no fundo nesse riracinho Eu acelero, yeah Mano, cê sabe que eu acelerei Com riracinho me teletransportei Me trouxe um manto que agora cheguei Eu acelero, yeah Olha no topo o rosto tudo sem ser Tipo relâmpago eu já te passei Eu acelero, yeah Sabe que eu acelerei Com riracinho me teletransportei Me traz um manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah Olha no topo o rosto do sensei Tipo relâmpago eu já te passei Esse riracinho eu juro que acertei Aquela é um tsunami tipo Tsunade Melhor não chamar a neta do rádio por fate Ô Daime, ô Kai Essa peça cobra o preço de um Senna de verdade Só dedo contra o rosto, mas é ninja médica Aliança dos craque contra o Madara Chama Katsu e a beleza dela Ó o pai vai te piratizar Cabelo na régua, mascara na face, yeah Reparando o traje do ninja do hype, yeah Levanta essa bandana, olha no olho do Kakashi Eu coube a sua habilidade, eu duplico a capace, yeah Chidori nos pela, canta sem maçade, huh Camuzão de tabela feita no combate, huh Tambor não vejo de novo sem piedade Meu poder eu coloro a chave, não posar no Sharingan Máscara do crime, nessa neve eu faço justi Sabe o estorra, Kiro, Kakashi Se deixou nulo, super voca no meu time Dinkanze, eu vou rei por último Eu faço selo do tigre, mamãe de Shabikabu No meio da neve, o Kudraga, o Jagatakano Shinobrap, terminou o filho do Kanino, o branco Me tornei guerril assim, continuei me destacando Nambu, era pro DJ, meu Sharingan copiando Ai, seria tão bom se alguém finalizasse o som Caraca, moleque Que sensacional, mano Vamos ver o resto, essa é a parte 2 agora Me liga só, gente Olha só, mano, Sidney Zinos, cara Deixa muito like e comenta aqui se vocês curtiram Yeah, 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 yeah Uh-huh, uh-huh É minha garazinha, uh-huh Sid no beat, yeah, yeah, yeah Rooka aqui na pista, é só milhão Yeah, yeah, yeah Olha lá meu rosto no topo do meu Um braço do fogo, yeah, yeah, yeah Tripizambulado, chapéu e silão Yeah, uh-huh, uh-huh Yeah, uh-huh Selo proibido, yeah Yeah, uh-huh, uh-huh Impede a minha fila, a ninja tá fudida Essa madeira tá mano, yeah Bem melhor que Kazekaki É o Hokage, você sabe Ninja, ha, esteve e tag Prontando o vale do fim, você vai ver que o primeiro Hokage Se pá, é o brabo, tá vilão Pode vir com o Sakurama, Suzana, espada Rinnegan, sharinga, que você vai perder mesmo se se apelar Tô na posse do humano de madeira Mas com o tom sou mais errado Yeah, moderadamente, toma jutsu na cara Oh, madeira, madeira, na marra desse madara Gura, catana, liga, espadinha tá fiado Rashi, rashi, yeah, rashi Ah, 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 ah Cacos, corre aí Oh, é ban, ah, 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 ah Sem Ju, cheio de lu Eu faço Ju, toma Kage Blue Yeah, iraixi, uh-huh De longeão eu fui pra pertinho Yeah, tem um blanco, eu quero dar um fim Aquele ninja de olho vermelho Ficou me encarando Eu só quero distante de mim A sete palmos tá bonzinho Não que seja ou seja ruim É que eu criei um jutsu de cone Pra coitar seu bonde E o soltão de fogo foi assim Joguei-te em tsunami, né? Eu já te falei que cê é vila da folha Não vila da crema Então um beijo de mim, uh Yeah, 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 yeah Pra chegar de guerra Segundo no posto Por isso você me invade É a sombra do fogo Que representa a favela Nem que eu vivo eu morro Mas eu vou lutar por ela Eu aqui há um tempão E eu sei que cê sabe Eles me conhecem por terceiro Hokage Eu já tô uma fota dominando essa cidade Aqui junto com o rei macaco Experiência e combate Raku que é só bastão na faz Serra água, fogo, vento, ar é sem massagem Indomínio disse que elementos é o fato Sei que nós é velho, mas ainda é chave Porque nós metemos em mil Shuriken em multiplicação Nossa direção É o Hiruzen mandando bem Aqui nessa invasão Rei Orochimaru Eu te ensino esse lendário Que é pela que os kage bravos Vem que vai ser diversão Passa os teus nessa vibe é muito liso Invoca o Seifeiro Coutinho, um justiço, um nicho Quando eu faço o selo Vai ser sempre pro da vila Se eu morrer por ela, mano Eu morreria peles da vida O quarto tá passando Olha pro meu mano Mano, olha, saco naio voando Eu acelerando E baixinho do pato amassando Mano, eu sei o que cê tá pensando Quem é isso? Ninja, mano Com tanta velocidade Ninja, red, dropa, saindo, corando Tamo domando A vila já tô falando A milha, tu não me casa Só querem tirar minha paz Tira minha paz Tira minha paz Ataca a minha vila Ou minha família E acha que no final Isso não tem nada de mais Mascarado vai ser fan Mano, eu já vou da fan Segura a resta, meu mano Eu quero ver ficar tangível Quando for meu rodo, engane Tô na arte Não nunca me enage Força bruta Pra pra de verdade Capostal, vencida Ressa, joga na goda Bate, machuca, me cura Sem ter piedade Ninja médica Pode chamar na porrada Que cê sabe que ela é brava Oh, Sani Landara Invocando a Katsuki Esses Jutsu na pára Eu te morei com a volta Mexeu com a Ninja Rata No passado a Terranza Fugiu do campo de batalha Na frente dos 5k Nas alianças boladas Zuni quebrando o soco Madara, pica de cara É o Kakashi, eê Sharingan Ah, 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 ah Minha justiça, eê Rikontana Ah, 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 ah Menos um bolado desde quando era um bu O prodígio só cumpria essas missões rank, eê Repara na mão do brabo É dragão no Zabu Tô fazendo essas correntes do pendivir, eê Duas trabalhos no estilo Ah, kamui Shah, 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 Shah Olha o braço do dedão Onde é que ele vai barante? Mano, eu sou o PIP Quer chamar pro X do Man U, yeah Só que eu prefiro o Mai Torai Não sou tira Mas eu tenho o Choring ao mesmo tempo, yeah Mano, é melhor respeito o Senpai, yeah Senpai, 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 ah, ah, ah Senpai, Senpai, sempai, yeah, yeah Sou da The By and a jeito diferente Só o multiclone do sogro Olha pra minha gang, yeah A Sakura já tá com esse larina, mãe Essa rinatinha vermelha tá ficando quente O mais brabo desse time, em 7 mano só confia, só confia, pega o gizu do kakashi molho zin Yeee, eu humilho o salsu todo dia, yeee Eu não ligo pro monumento do sky, ninja rod, mas meu mano eu sei que cê sabe Cabe tu vai ver o que é jutsu de verdade, eu aprendi com o jiraya, mas essa tu não me cai Seu jogu, a gurana vai aparecer, yeee Chega o raposo sem vídeo da vez, o homem é no meu chakaraferro No vale do fim cê sabe da fama, eu vou ser Hokage Não tem outro jeito porque sabe jeito ninja, todos eles vão saber Esse mulequinha aqui vai ser o mais brabo da vida Reservando o velho, tipo lá, men, hein Me tá mandando que eu chupar e tá bem Hoje o naritinho vai fazer razão Seu chame de nena tempo, justa regra e rodar minhas pinças, é só milhão Yeee, yeee Olha lá meu rosto no topo de mão Um braço de fogo Yeee, yeee Tripizão, bolada, chapéu e silêncio Yeee, cê não é proibido, yeee Yeee, invade a minha fila, ninja tá fudido Caralho mano Mano do céu, que que foi isso velho Tipo Hokage, tá aqui ó mano, o negócio tá ao vivo ó Tipo Hokage, mano, ele pegou, pensei que ia ser uma música nova Não foi uma música nova, mas ele pegou tipo trechos dos Hokages lá e fez uma nova com o novo beat do Sidney Ficou sensacional mano, cê é louco Voltando pra tela cheia aqui Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam A gente tá chegando aos 15 mil aí Então bora ajudar, faltam 90 pessoinhas mano E vocês vão curtir o canal, beleza? Então deixa o seu like, valeu, falou e fui Tchau, tchau